Você sabe a importância de investir corretamente e com precisão. Para isso, a Agrocompany conta com equipamentos de última geração que fazem da sua lavoura uma área de alta rentabilidade. Agrocompany. Tecnologia que gera rentabilidade. No dia 1º de maio, iniciou a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que segue até o próximo dia 31 em todo o Rio Grande do Sul. Os produtores com até 30 cabeças de gado recebem gratuitamente as doses a serem aplicadas nos animais. Segundo o governador, o Estado vem cumprindo o papel de garantir a sanidade do rebanho gaúcho, uma vez que cerca de 80% dos pecuaristas estão sendo atendidos pela campanha. O Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro a doar vacinas contra a doença, beneficiando os pecuaristas familiares enquadrados no Pronaf e no PECFAM, o que representa 78% dos produtores. Cerca de 14 milhões de animais deverão receber a imunização. O secretário Hernani Polo destacou que a imunização é uma importante ferramenta contra a aftosa e também para aumentar a comercialização da carne bovina gaúcha. Os proprietários desses animais devem procurar a Inspetoria Veterinária do Município, que em Tapes fica na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Rio Grande do Sul.